O que tiver que ser, será? Será que é tudo isso? Eu faço um sacrifício enorme pra não te ligar Aquece o pane no sistema, mas não tem problema O corpo vai ser meu, vou invadir seu neck Hoje eu vi minhas traque, vendo que não vou vencer Eu tô rolando o plano pra tentar te dizer Eu tô voltando o que eu quero te ver Mostrei os aço pra tentar me entender Não foi por acaso, pra andar no rolê Vou te levar pra ver o sol, eu fico louco Um rolê de mountain back, água de coco Você já sacou que meu rolê é outro Que um beijo, um carinho, uma varinha pouco É que eu tô rolando o plano pra tentar te dizer Eu tô voltando o que eu quero te ver Mostrei os aço pra tentar entender Não foi por acaso, pra andar no rolê Vou te levar pra ver o sol, eu fico louco Um rolê de mountain back, água de coco Você já sacou que meu rolê é outro Que um beijo, um carinho, uma varinha pouco Mostrei os aço pra tentar entender Não foi por acaso, pra andar no rolê Vou te levar pra ver o sol, eu fico louco Um rolê de mountain back, água de coco Um rolê de mountain back, água de coco Você já sacou que meu rolê é outro Que um beijo, um carinho, uma varinha pouco É que eu tô rolando o plano pra tentar te dizer Eu tô voltando o que eu quero te ver Mostrei os aço pra tentar entender Não foi por acaso, pra andar no rolê Vou te levar pra ver o sol, eu fico louco Um rolê de mountain back, água de coco Você já sacou que meu rolê é outro Que um beijo, um carinho, uma varinha pouco É que eu tô rolando o plano pra tentar te dizer Eu tô voltando o que eu quero te ver Mostrei os aço pra tentar entender Não foi por acaso, pra andar no rolê Vou te levar pra ver o sol, eu fico louco Um rolê de mountain back, água de coco Você já sacou que meu rolê é outro Que um beijo, um carinho, uma varinha pouco É que eu tô rolando o plano pra tentar te dizer Você já sacou que meu rolê é outro Que um beijo, um carinho, uma varinha pouco Vem, 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 vem Vem, vem, vem Muito obrigado, galera.